Eu queria fazer uma provocação aqui também, que a gente tem visto muito, um tema que a gente já discutiu aqui na bancada, que é muito a participação dos influenciadores. Tem um lado bom, tem um lado ruim, a gente tem muita gente fazendo bom trabalho, tem muita gente fazendo péssimo trabalho no sentido de educação financeira, a gente sabe também do trabalho que você e que vocês fazem na parte de educação também. E aí eu queria entender um pouco a sua opinião. E a própria CVM está mostrando um pouco mais a opinião, fala assim, vamos precisar regular, realmente essa é a minha leitura. A CVM falando assim, parece que está virando um pouco de bagunça, enfim. Qual que é a leitura de vocês, qual que é a preocupação que vocês têm em relação à sua nova geração, falar um pouco também do que vocês têm feito para realmente trazer não só mais investidores, mas também melhores investidores para a Bolsa. Uma visão de longo prazo, de ser sócio de boas empresas, enfim. Qual que é a preocupação que vocês têm em relação a esse assunto aí de mídias digitais, sociais? Será que é bom, será que é ruim? Como é que vocês têm visto esse movimento? Olha, Marco, excelente pergunta. Eu acho que é um movimento sem volta. Eu acho que no final do dia, por mais que existam benefícios, os benefícios acabam sendo muito maiores, porque acaba dando uma visibilidade muito maior para o tema. E acaba, é claro, convencendo muitas pessoas a virem para a Bolsa. A parte ruim é que acaba convencendo as pessoas a virem para a Bolsa, muitas vezes, pelo motivo errado. A pessoa acha que é a última porta da esperança, acha que ali é o lugar onde ela vai enriquecer rapidamente, e não é bem assim que funciona. Então, eu acho que existem muitos influenciadores, educadores financeiros fazendo um trabalho muito sério de conscientização, de falar para as pessoas pensarem-se no longo prazo. E existe aquela parte, aqueles influenciadores, que não existe mal nisso, estão tentando ganhar dinheiro. Em cima dessa ingenuidade, enfim. Onde há ineficiência, há oportunidade. Sejam para as pessoas que querem apenas lucrar, seja para as pessoas, enfim, que querem ajudar o sistema a chegar no outro patamar. Não existe público para todo mundo. Se esse tipo de influenciador tem adesão, é porque as pessoas que estão chegando estão procurando esse tipo de informação. Eu acho que é nosso papel, lá no Ações Garantem, dizer a verdade para as pessoas, que não existe esse enriquecimento rápido. Que se ele acontecer, muitas das vezes é por sorte, não é por competência, e isso não é replicável, isso não é consistente no longo prazo. Não existe jeito certo e jeito errado de investir. Existe o jeito adequado ao seu perfil. Então, investimento em Bolsa de Valores, ele é uma jornada de autoconhecimento. Você só vai se autoconhecer como investidor se você realmente testar. Então, eu acho que essa é a parte boa, de democratização, de desmistificação também do mercado, enfim, como um ambiente não só de especulação, mas também de investimento.